É isso aí pessoal, segunda-feira, dia 16 de fevereiro de 2015, Valongo Santos. Aqui temos um dia meio feriado, tem muitos turistas que vêm dos cruzeiros. Esse aqui é o Museu Pelé e a Estação São Paulo Railway, da antiga Estrada de Ferro Sorocabana. Agora, atualmente, vou falar uma coisa para vocês, a estação aqui hoje é só um cenário, porque o trem não chega até aqui mais, não existem tribos que chegam até aqui. Então é um prédio histórico pela história do cenário. Existe um restaurante, escola aqui também, interessante. Atrás de mim, temos o Porto de Santos, uma parte antiga do Porto. Uma das partes mais antigas. Notem ali adiante, uma parte dos armazéns desativados. Esse aqui é um bike vlog no centro de Santos. Você já viu algum bike vlog no centro de Santos? Eu ainda não vi, então... É raro, né? Porque as pessoas só ficam na praia. Então, vamos dar um passeiozinho aqui no centro de Santos. Eu vou fazer um destino até o atual Poupatempo, que era um armazém antigo de café. E olha só, quantos turistas é que essa van aqui, ela está... Normalmente está sentindo a turista. Mas vamos passear aqui pelo Cais de Santos. Olha só. Adiante, o prédio da Bolsa do Café. Vale lembrar que o bonde turístico passa ali, naquele estreito, naquele trechinho ali. Naquela via segregada. Vamos deixar o carro passar aqui. E aqui é uma área... Vamos ver se é perigosa, né? Para bicicleta. Deixa eu passar um pouco o trânsito. Para a gente dar uma olhada, cara. Bom, agora eu vou. E aí é o seguinte. Aqui, essa avenida, você seguindo, ela vai até... A ponta da praia. Porque ela se liga... Vamos dizer, aqui já é a avenida perimetral, né? Então ela vai embora até a avenida portuária. Você consegue pegar essa avenida até o fim e chegar até o ferry boat. No meio do caminho tem os cruzeiros. Tem os cruzeiros. Olha, bastante ônibus de excursão. Conhecendo aqui. Ali, o prédio da Bolsa do Café, como eu já falei. Aqui onde eu estou, ficava um prédio da Western Telegraph. Onde tem avenida hoje. Era um prédio antigo. Vamos lá. Estou aproveitando aqui o asfalto. Olha a lateral do prédio, né? Bonito. O asfalto aqui, que aqui é tranquilo por causa do asfalto. Mas não é uma área que eu gosto de andar de bicicleta. Porque é perigoso. Não tem ciclovia aqui. Mas tudo bem. Partes antigas de Santos. A história de Santos começou aqui. Muitos casarões estão aí... Ainda de pé. Foram conservados. E agora eu vou entrar... Vou sair aqui da Avenida Portuária... Para mostrar partes antigas de Santos. Nesse bike vlog. Aqui, adiante... A Praça Barão do Rio Branco. Bom, aqui... Vou evitar que trema, mas vai... Não é impossível, né? Vai tremer muito. Porque aqui temos... Paralelepípedos. Então... Vem devagarzinho assim, para não ficar tão tremido. Aqui... O Panteão dos Andradas. Esse primeiro prédio aqui. Essa porta aberta. Onde estão os restos mortais... Da família Andrada. Incluindo José Bonifácio de Andrada e Silva. Panteão dos Andradas. E ao lado... Temos o conjunto de igrejas do Carmo. São duas igrejas, na verdade. A igreja do Convento. E da Ordem Terceira do Carmo. Então, vamos pegar um ângulo aqui mais... Mais distante. Para você ter uma visão. Existe dentro dessa igreja... Existe uma placa... Informando o ano de 1589. Então... Das igrejas de Santos. Estão aqui de pé. Essa aqui seria a igreja mais antiga. Esse aqui é o prédio. Que foi construído originalmente... Para o Instituto Brasileiro do Café. IBC. Hoje... Funciona... A Polícia Federal, se não me engano. É uma repartição federal. Então, antigamente, era o Instituto Brasileiro do Café. Aqui no chão, a gente tem os trilhos do bonde. O sistema atual. Sistema turístico. Vale lembrar que esses trilhos aqui, que estão aqui... Não são os trilhos originais do sistema antigo de bondes. Eles tiveram que todos serem refeitos. Então, esse sistema não é o sistema original. Foi refeito e eles tentaram aproveitar, mas viram que não dava certo e tudo mais. Bom, andar de bicicleta em paralelipípedo... Não é uma coisa fácil. Então, eu vou procurar ali um asfaltinho, uma calçadinha aqui. Mas eu vou permanecer aqui no centro. Da avenida. Da via, aliás. Aqui, à esquerda... É a Praça da República. A Praça da República. Onde nós temos aqui, alfândega, o prédio da alfândega de Santos. Aqui, uma homenagem... Olha só. Albor Imortal, fundador de Santos. Homenagens ao nosso acrisolado amor, a nossa mais profunda compaixão. Brás Cubas. O fundador... Da Vila de Santos. Agora, se a gente pegar aqui atrás... Olha, vamos mostrar aqui, peraí. Vamos mostrar para vocês mais uma coisa. Praça da República. E... Aqui... Praça... Coronel Teles. E aqui o prédio da Receita Estadual. Do estado de São Paulo. De Santos. Eu quero mostrar um detalhezinho ali, olha. Que eu falei agora há pouco. Dos trilhos de bondes. Do sistema antigo. E do sistema atual. Turístico, né? Olha, lá adiante você consegue ver a Catedral de Santos. Essa aqui é a Rua Brás Cubas. Praça José Bonifácio. Onde fica a Catedral. O bonde passando ali, olha. Olha só que legal. Né? Eu quero atravessar aqui. Só pra mostrar pra vocês. Os trilhos do sistema antigo de bondes. Existe ainda. É raro, olha. Por acaso, outro dia eu descobri. Vamos ali. Mostrar pra vocês. Porque, como eu falei pra vocês. O sistema de bondes que foi inaugurado no ano 2000. Ele, os trilhos todos tiveram que ser recolocados novos. Que Santos tinha bastante trilhos, é lógico, de bondes aqui no centro. E esses aqui, olha. Conseguem. Olha que legal. Esse aqui é um sistema de trilhos. Do sistema antigo de bondes de Santos. Não é do sistema atual. Das linhas de bondes que passavam pelo centro. Esse, obviamente, que esse trilho hoje em dia não é utilizado, né? Ele apenas ficou. E é um pedacinho da história de Santos. Temos aqui. Das diversas linhas que iam até o centro. Até o vinho do centro e passavam pelo cais. E. Vamos lá. Continuando o nosso passeio. Vou mostrar pra vocês ali. Aqui é o prédio à esquerda. É o prédio da alfândega, né? Como eu falei pra vocês. Ali, esse, essa passarela, aliás, esse prédio aqui não é o da alfândega. É da receita estadual. Da alfândega é o do lado. Como eu falei pra vocês, ali. Vou atravessar aqui só pra mostrar pra vocês o seguinte. Ali é a travessia de barcas para Vicente de Carvalho, que é o distrito do Guarujá. Olha aqui a parte de trás, do prédio da alfândega. A receita federal. E olha ali, a estação de passageiros, Praça da República. Que são as barcas para Vicente de Carvalho. Então, a pessoa vem aqui e atravessa a pé, né? São para-pedestres apenas. Então, eu vou mostrar pra vocês. Vou entrar aqui. Vamos lá. Então, aqui, a estação que atravessa pra Vicente de Carvalho, que é o distrito do Guarujá. Aqui também saem barquinhas que vão pra empresas particulares e também pra quem vai pra base aérea de Santos. Tem uma barquinha também que sai daqui. E pra área continental de Santos. Natural aqui, nesse barulho. Dos caminhões. Afinal de contas, estamos aqui numa das avenidas que os caminhos usam para chegar ao Porto de Santos. Aos seus respectivos armazéns e pontos finais. Vamos lá agora. Continuar o nosso passeio. Cuidado redobrado aqui. Aqui. E aqui eu vou seguir paralelo aqui. E vou entrar... Nessa ruazinha aqui. E aqui nós temos essa casa do trem bélico. Trem bélico é o local onde se guardavam as armas. Então, não é nada a ver com ferrovia aqui. Então, não é nada a ver com ferrovia aqui. Com esse trem bélico, né? Que é o trem. São o lugar onde se guardavam as armas. Então, aqui tem um museu. Aqui também vale a pena. Você... Exposições, né? De fotos antigas e tudo mais. Tem aqui a exposição. Casa do trem bélico no centro de Santos. E agora... Seguindo aqui... Hoje é um dia... Bastante turistas na cidade, né? Vamos descer aqui. O bonde passa por aqui. Oi. O bonde passa por aqui. Vamos tentando dar aqui pra não... Aqui é mais fácil. Vamos passar pela considerada a primeira construção urbana de Santos, que é o Outeiro de Santa Catarina. Outeiro quer dizer morro, né? Morrinho. Olha só. Outeiro de Santa Catarina. E aí... Temos... Aqui. Uma construção antiga. Deixa eu parar aqui pra vocês ver melhor. Uma das construções que... Considerado, talvez, o local onde tenha sido fundada a Vila de Santos. Ainda a Vila de Santos... A fundação da Vila de Santos é uma coisa meio incerta ainda, né? Não é uma história precisa, né? Existem poucos relatos, assim, precisos, né? Mas... Parece que o local mesmo... Foi aqui mesmo, né? Mas o surgimento do povoado de Santos ainda é algo... A data ainda é algo ainda incerta. E agora aqui... Vamos na Rua da Constituição. Vou passar aqui pela Rua General Câmara. Vamos cruzar aqui. Pra, enfim... Chegarmos na Rua João Pessoa. Vocês veem como tem bastante turista em Santos hoje, né? De várias partes. Então... O problema, hoje em dia... É dar aquele suporte pro turista saber... A importância da cidade. Mostrar pras pessoas... A história de Santos. Que é muito ligada à história do Brasil. Ali, esse prédio aqui vai ser... É um prédio comercial. Que, inclusive... Vai ser a nova sede da... Da TV Tribuna de Santos. Que é... Afiliada à Rede Globo. Na Baixada Santista e Vale do Ribeiro. Então... Esse prédio aqui. Vamos agora seguir na ciclovia. Da Rua João Pessoa. Ficou muito boa essa ciclovia, né? Olha só. Então... É isso aí, pessoal. Um pouquinho de Santos. Mostrando hoje... O centro da cidade. Esse prédio aqui. Que é um armazém antigo. Se transformou no Poupa Tempo. Poupa Tempo é um lugar onde as pessoas... Resolvem vários tipos... De... É... Documentação. Parte da Prefeitura. Estado. Carteira de motorista. Carteira de identidade. Problemas com relação a... A taxas urbanas. Da cidade de Santos. Para quem é de outros estados. Explicando. Quem é daqui da região do estado de São Paulo. Já conhece bem o que é o Poupa Tempo. Vou entrar aqui nessa calcadinha aqui. Já para encerrar o passeio. Então aqui, olha. A minha esquerda tem o Teatro Coliseu. O Teatro Coliseu. E o ponto final... Vai ser aqui na Praça José Bonifácio. O Teatro Coliseu Santista. É aqui à esquerda esse prédio. Então... Eu vou finalizar o vídeo. Esse bike vlog. Mostrando a vocês uma panorâmica. Vamos aproveitar aqui. Então nós temos aqui, olha só. A Turistas com mapa. Com esse ponto final aqui a gente olha. Palácio da Justiça. Que é o Fórum de Santos. A Catedral Diocesana de Santos. E o Teatro Coliseu. Ok? É isso aí pessoal. Valeu. Um grande abraço. E até a próxima.